Você sabia? É possível fazer resistores em casa com materiais de fácil acesso. Vou te ensinar 3 métodos e a primeira maneira é utilizando grafite de lápis ou lapiseira. Olha só, podemos fazer a resistência utilizando grafite. Utilizando a grafite a resistência já é bem baixinha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha só, o grafite tem aproximadamente 2 Ohm. Podemos fazer também utilizando aqui o próprio grafite do lápis. Deixa eu retirar um pedaço aqui. Quanto menor, menor a resistência. Quanto maior o tamanho do grafite, maior a resistência. O grafite aqui tem aproximadamente 200 Ohm. Aqui eu peguei um pedacinho de fio. Vou retirar aqui a capa dele e vou colocar aqui na pontinha do grafite. O outro fio vou colocar aqui no outro extremo. Olha só como ficou. Você pode colocar aqui uma gotinha de cola instantânea para evitar dos fios se soltarem. Ou utilizar fita isolante. Vamos ver a resistência que apresenta aqui. Olha só. Depois que você coloca a fita, fica bem estável aqui. 175 Ohm. Dá para a gente ligar em um LED e alimentar esse LED com uma bateria de 9 volts, por exemplo. Ligar aqui no positivo do LED. Aqui na bateria, no positivo da bateria eu vou pôr um fio vermelho. No negativo eu vou pôr aqui um fio branco. Fio vermelho que é o positivo vem aqui no resistor. Fio branco vem aqui no negativo do LED. E olha só que fantástico. Esse aqui é um LED RBG que fica piscando automaticamente. Deixa eu enquadrar tudo aqui na câmera, que vocês são desconfiados, né? Olha lá que legal. A segunda maneira é utilizando arame de níquel crômio. Esses arames utilizados em cercas elétricas. Ou você pode utilizar também pedaço de resistência de chuveiro. Também dá certo. Quanto maior o tamanho, mais resistência a gente vai ter. Vai ser maior a resistência também. Esse pedacinho aqui de resistência, apresenta 2.4 Ohm. Então, para você ter uma resistência de 10 Ohm aproximadamente, tem que ser um pedaço bem grande. E como deixar todo esse pedaço grandão mais compacto? Você vai pegar aqui um tubinho de caneta. Deixa uma sobra aqui para você ligar no seu circuito. Se você quiser colocar um fio, você também pode. Após enrolar, deixa aqui uma sobra. E aqui você tem sua resistência, né? De um valor mais baixo, feito com arame de cerca elétrica. Vamos ver com qual resistência ficou. Fabrício, quero ligar um fio em cada extremidade. Pode ligar. Quero isolar com fita isolante para não se queimar. Pode isolar também. Solte a sua criatividade. Aqui eu diminuiu o pedacinho do arame, ó. Respectivamente, diminuiu a resistência aqui também. Então, se você precisar de uma resistência de 1 Ohm, né? Você pode fazer caseiro aqui, ó. Terceira maneira é pintando no papel a quantidade de resistência que você deseja. Olha só que fantástico. Para esse método, será necessário um pedacinho de folha de papel e também um lápis ou uma lapiseira. Você vai pintar ali, aí você vai pegar o seu multímetro e vai medir a resistência. Quanto menor o desenho, menor a resistência. Quanto maior o desenho, maior a resistência. Caso você queira resistência mais baixas, outro método de alterar isso é colocando mais grafite no papel. Dessa maneira, você abaixa ainda mais. Nesse exemplo, eu consigo resistência aí na faixa de 9K até no máximo 30K. Uma vez com o valor que você deseja, você vai cortar o papel e vai colar esse papel com o auxílio da cola instantânea e um pedacinho de fio. Aí você vai pegar um pedacinho de cobre, colocar em uma extremidade, um outro pedacinho de cobre na outra extremidade. Dessa maneira, você tem o seu resistor pronto. Utilizando esse método, consegui fazer resistores de 50MΩ, resistores de 50KΩ, resistores de 10KΩ e resistor de 1KΩ. Uma vez com o valor já desejado, você vai pegar um pedacinho de fita isolante e vai isolar o seu resistor para evitar de perder o grafite. Conforme você vai colocando a mão, vai desgastando o grafite. E funciona muito bem. Aí você pode ver o mesmo circuito anterior, só que agora com um resistor de papel. Sensacional, hein? Você que chegou até aqui, deixa nos comentários a palavra eletrônica. Assim eu vou saber que você assistiu o vídeo por completo. Então, vamos lá.